Caros inscritos do canal. Prontos para mais um vídeo. Narrado por mim, o narrador do Google. E escrito por meu amigo Yuri Abiasa Costa. Vamos direto ao assunto. Mas antes, para o vídeo ficar melhor, ative as legendas. O poema de Gonçalves Dias, Canção do Tamoio ou Canção dos Tamoios. Não é só um poema. É um hino. Encontram-se muitas cópias do poema Canção dos Tamoios na internet. Só que não se encontram explicações do texto. O que exatamente significa o que Gonçalves Dias quis dizer com essa belíssima expressão de sentimentos com esse poema? Vamos descobrir. A ideia geral do poema parte do princípio de que o pai fala ao filho como é a vida e como se deve proceder e comportar-se no dia a dia. Frisa que a vida é luta sangrenta ou luta renida e constante. Ou seja, é preciso trabalhar sempre. Permanecer firme diante dos conflitos que surgem dia após dia. A maior parte dos conflitos surgem em nós mesmos. Por não aceitarmos a contrariedade das nossas ideias e vontades. O que pode gerar um combate com você mesmo ou com outras pessoas. Diante disso, que vençam mais forte? Forte não apenas na força física. Forte no caráter. Na inteligência. Honra e crenças. Manter essa postura exige sacrifício. Paciência. Tenacidade. Firmar-se como exemplo a ser seguido requer inteligência. Visão ampla das coisas. Conhecimento. Autoridade no sentido de assumir responsabilidades. Que não tem nada a ver com autoritarismo. É preciso saber o que fala. Explicar claramente o motivo de as coisas serem do jeito que você fala e não do jeito que acham que tem que ser. É uma luta constante com o próprio ego. E lutar contra si mesmo. Exige muitas vezes o derramamento do próprio sangue. Talvez em lágrimas. Mágoas no coração e lamentações por causa da ignorância alheia. Gonçalves Dias fala sobre coragem. Sobre viver a vida intensamente. Com paixão severa. Vive-se um dia, porque não se sabe o dia seguinte. Faça tudo o que tiver que ser feito com coragem. Determinação. Garra. Afinco. Esses que agem assim, são os fortes que não se deixam abater. São os exaltados por causa da ação e da atitude que tomam com sabedoria. Sem medo de se machucar. Sem medo de morrer. Porque tanto faz morrer hoje ou amanhã, já que a morte, há de vir. Sem hora marcada, e quando chegar, é porque sua hora de partir chegou. Suas decisões são tomadas com precisão certeira de um alvo na mira do arco arqueado. Teso. Esticado. Pronto para lançar a flecha e atingir a presa, seja ela qual for. E só se for necessário. O homem que Gonçalves Dias descreve, é a imagem perfeita do herói idolatrado. Amado e querido por todos. Por que sua altiveza o faz assim? Não que ele tenha nascido grande. É que a ele foi ensinado o caminho da grandeza. Os outros que não tiveram essa sorte, invejam seus feitos grandiosos. Sua inteligência e seu conhecimento são maiores, porque ele foi preparado desde a infância para ser quem se tornou. Ele é tão grande que até os velhos anciões da tribo, ou seja, o conselho da tribo, percebem nesse homem sua distinção. Por isso, quando esse homem fala, até os velhos se calam e ouvem sua palavra. Acatam seus conselhos. O pai diz ao filho qual é a sua linhagem. Diz de onde ele vem. Fala de seus antepassados e que seria uma vergonha não ser o símbolo perpétuo daqueles que vieram antes dele. E que o fizeram ser quem são. Deixar de entalhar na história o brasão de sua linhagem. Seria o sinônimo da covardia. Seria o oposto de tudo o que lhe foi ensinado. Seria o reflexo do fracasso por opção e não por deficiência. Mais do que isso e agora muito importante. Gonçalves Dias fala sobre a reputação. O nome que precede a pessoa. Ouvir o nome daquele guerreiro. Saber que ele está a caminho. Sentir o medo apenas por ouvirem seu nome sem sua presença é a maior das vitórias. Porque é a maior riqueza de alguém. Acelerar o coração de seus inimigos por causa da adrenalina que faz bambear suas pernas e tremer suas mãos é uma honra. Fazê-lo sentir mais medo ao escutar o nome do guerreiro do que sentir medo das flechas que passam zunindo aos seus ouvidos é o verdadeiro significado de reputação. O nome dele é usado inclusive para subjugar ou aliviar a tirania de governos autoritários. Seu nome é uma ameaça verdadeira e real. Pois ele conduz multidões a lutar contra os desmandos dos fracos e ignorantes que por sorte ou descuido chegaram ao poder. Gonçalves Dias alerta sobre a traição. Pois ela existe em todos os lugares. Alerta ao filho que se por ventura ele for traído e cair nas mãos do inimigo pronto a trucidá-lo. Que apenas ele encare aquele momento sem medo. Que rememore seus feitos. Pois sua morte irá permanecer por toda a eternidade. Equada pelo grito da garganta dos fracos e oprimidos que contarão e cantarão a sua história. Fazendo dele um exemplo a ser seguido. Admirado. Amado. Respeitado e preservado. É na hora da morte que ele prepara as suas armas. Penetra na vida. Perpetua-se na vida. Faz parte da história porque foi feliz. Foi herói. Audaz. E quem vier depois dele que faça melhor. Que conquiste mais alto brasão, na guerra ou na paz. Agora que você sabe o que Gonçalves Dias quis dizer com seu poema, terá satisfação e se espelhar nas mais belas palavras que o talento de um homem é capaz de produzir. Não chores, meu filho. Não chores, que a vida é luta remida. Viver é lutar. A vida é combate. Que os fracos abate. Que os fortes, os bravos, só pode exaltar. Um dia vivemos. O homem que é forte, não teme da morte. Só teme fugir. No arco que em teza, tem certa uma presa. Quer seja tapuia, condor ou tapir. O forte, o cobarde. Seus feitos inveja. De o ver na peleja. Garboso e feroz. E os tímidos velhos, nos graves conselhos, curvadas as frontes. Escutam-lhe a voz. Domina, se vive. Se morre, descansa. Dos seus na lembrança. Na voz do porvir. Não cures da vida. Se bravo, se forte. Não fujas da morte. Que a morte há de vir. E pois que és meu filho, meus brios reveste. Tamoio nasceste. Valente serás. Ceduro guerreiro. Robusto. Fragueiro. Brasão dos tamoios. Na guerra e na paz. Teu grito de guerra. Retumbe aos ouvidos. De inimigos transidos. Por viu como são. E tremam do ouvi-lo. Pior que o civilo. Das setas ligeiras. Pior que o trovão. E a mão nessas tabas. Querendo calados. Os filhos criados. Na lei do terror. Teu nome lhes diga. Que a gente inimiga. Talvez não escute. Sem pranto. Sem dor. Porém se a fortuna. Traindo teus passos. Te arroja nos laços. Do inimigo falás. Na última hora. Teus feitos memora. Tranquilo nos gestos. Impávido. Audaz. E cai como o tronco. Do raio tocado. Partido. Rojado. Por larga extensão. Assim morre o forte. No passo da morte. Triunfa. Conquista. Mais alto brasão. As armas ensaia. Penetra na vida. Pesada ou querida. Viver é lutar. Se o duro combate. Os fracos abate. Aos fortes. Aos bravos. Só pode exaltar. Este poema é tão lindo. Que é difícil não tocar o coração de quem o lê. Foi criado por um brasileiro. Então. Se você é brasileiro. Sinta orgulho. Pois em nosso país. Existiram e ainda existem homens e mulheres muito capazes. E que nos dão orgulho do nosso povo. Inscreva-se no canal. Se ainda não for inscrito. E se quiser receber novos vídeos. Ative o sininho. Muito obrigado.